Cê tem os mano que fala na net, e eu tenho os mano que fazem na rua E se meus mano encontrarem os seus mano, cês tão fodidos Rei das batalhas de rima, sempre muda o clima, me chame de Glocka no travo Quando os cria me vê passando, parece NPC Johnny o brabo, Johnny o brabo Salve, salve, rapaziada, Johnny, me se pega com todo o bagulho Tô pedindo pra mim gravar um som do JP, que tem um tempo já, tá ligado? Mal tava de férias, mas vou gravar agora Minha férias já acabou Acabou doido Ficar de férias é uma coisa Pena que dura pouco Esse aqui, JP, um brinde à vida, produção Gil Produções Isso que é isso Barata Foda-se, que importa o nome do som, um brinde à vida E o mano que vai cantar com o JP Ih, porra, foda-se Estamos vivos de novo Estamos vivos Olha o dolozão A maldade não cabe no meu coração Quanto tempo eu demorei pra chegar até aqui No caminho do ódio eu encontrei o perdão E na presença de quem eu amo Eu quero propor um brinde Oh, 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 ao amor Nunca nos falte, Leonie Nunca nos falte, Leonie Muito obrigado ao Senhor Quanta gente a gente levou Pra sentir um pedaço do céu Pai, eles não me conhecem Não se sinta na obrigação de entregar o que eles querem Hoje eu amo um trom bem humano Que se dizia meu fã Ofereci um abraço e ele preferiu uma selfie Mas quem sou eu pra vir julgar o moleque? Uns anos atrás eu fiz o mesmo com o Jong e com o Kevin Então, sei Lembrei de a quem a vida levou E a quem a vida deixou Que eu sei que a vida é breve Olha o que Deus fez na vida desse mano Que buscanta Oh, 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 oh Me prometeu que eu viveria um ano de mudanças E ele concretizou Eu sonhei com esse momento desde a infância E pelo jeito minha vida mudou Como anota o carro novo Na minha agenda mais um show Talvez eu não seja o mesmo humano É difícil me acostumar com essas coisas mudando Às vezes me pergunto Será que eu já tava pronto? Até minha mãe me responde Filho, cê já nasceu pronto Oito meses no forno Depois disso eu levanto Levanto com a vontade de um ator da Netflix Pera, eu já sou um ator da Netflix Então levanto com a vontade de fazer cem mil com rimas Caralho, isso eu também já fiz Então me deito com a vontade de ir lá pro podpá De ir lá pro podpá Eu também já fui pro podpá Esse ano eu conquistei coisas que eu já cansei de sonhar Às vezes isso me parece até uma falha na matriz Ano que vem eu quero ir pra longe tipo outro país Poder mandar pra minha mãe vinte mil mensais no piso Colar na ventis e poder dar um abraço no padrinho Ver a vitória chegando para os outros MCs Solta, solta, solta minha mão agora Pra doar lima grão, nós fizemos história Dez milhão no boomback, me diz quem é história Ser aqueles respeitos de batalha agora Dona Ruth, Dona Elza, eu amo as senhoras Me desculpa pelas plantas que eu quebrei jogando bola Me desculpa pelas jantas que escondidas joguei fora Se eu pudesse escolher vocês viveriam pra sempre Mãe, pai, me perdoem pela fase da revolta Mãe, pai, me desculpa que minha vida é um bate e volta Mãe, sem você o que que eu seria agora? Eu vou por nossa família na minha história Obrigado por ser minha assessora Obrigado pela Nina, ela me faz não ir embora Obrigado por crer na minha melhora Por ser minha companheira, você ainda vai ser minha noiva Rato, obrigado e nem é pelas fotos Barro, por ter trazido minha fé de volta E ainda assim eu trocaria tudo que eu ganhei Pra poder trazer a fé de volta A fé de volta A fé de volta Eu sei Que você esteja num lugar belo Eu do primeiro Zilbar Sentimos muita falta Muita falta De muita falta Obrigado, viu, por lembrar Beijo, beijo Amamos muito você, tá bom? Vamos Amanhã eu compro um presentinho E nós vamos Pode deixar que eu carrego isso Pesado Pesado Tantas pães Quanto crê E o que ele fala do jogo no basquete lá Tineira e Cara Caralho, vai tentar Tineira Foda Do lado direito Aqui tá passando as fotos Do lado esquerdo Fica aí a feita, tá ligado? Caralho, muito foda Muito foda Muito foda Tá, é um tipo de som que eu acho que eu não consigo fazer Tá ligado, pai? Acho que eu não consigo Porque Mesmo sendo som Pai Tchum É uma homenagem pra uma pessoa Que já faleceu, tá ligado? Então tipo, como? Traz várias lembranças Pai Tchum Não sei se eu conseguiria gravar o clipe de boa Tá ligado, pai? É, bagulho É sincero Tá, porreto Achei o som muito foda Muito foda Muito foda Muito foda No começo se é instrumental já é bravo Tá ligado, pai? Tipo, como se fosse uma poesia No começo já começa daquele jeitão Tá, porreto Aí veio o beat Aí o som, porra Cara, acabou com o som, né? Que isso? Somzão Que somzão da porra Somzão Clipão Mó clipão foda Aquele coral ali ficou da hora Tá ligado? É até que eu sou um coral A caralho Marolara Tipo, falo O final ficou da hora Bagulho da lembrança, tá ligado? As fotos que tinha com a feira Tá ligado? Dos vídeos que tinha Cara, aí só um momento rolado Muito foda Muito foda Cara, ali Passa assim o respeito JP A maçona saiu Puta que pariu, velho Mó somzão Muito verso Muita pancha Deus me livre Caralho, moleque Que isso? O somzão Instrumental é bom também Tá ligado? Mas é tranquilo Porque o som já é bem emocional Pai Tchumpa a mexer Com a moçada Rapaziada Esse som é emocionante Nego bota esse instrumental assim Instrumental suave Tranquilo Não faz se focar tanto no instrumental Mais na letra Tá ligado, minha tropa? Caralho, mó somzão Puta que pariu Caralho, muito foda Acho que foi a Fê que jogou o bagulho dos Tartaruganinja, né? Falou que os moleques eram os Tartaruganinja Pai Tchumba Acho que é isso Caralho, muito foda E eles ganharam edição esse dia da Norte Tá ligado? É, foi o quarteto lá Do Ragnarok lá Foram os Tartaruganinja Mas na caixa de pizza Tipo, eu falo Caralho, que da hora Muito foda Muito foda Muito foda Descanse em paz Apo reto Vai deixar a saudade Olha o moleque, como é que tão Parou, foda Foda demais Rapaziada Vejam o som Vejo o que vocês acharam Estamos misturados Não tá feia Comenta brava Pra não gravar aquele re-rex Tá ligado? Que é tudo nosso E nada deles Tch Tá ligado?